Tiros na noite de ontem, no portão de casa, onde funcionava um comércio de bebidas no bairro de Mangabeira. Quem conta os detalhes pra gente agora, quem conta o repórter águia conta pra gente. O crime de homicídio aconteceu na noite dessa quarta-feira em Mangabeira 6, aqui na Rua Larga. As informações que a gente recebeu foram essas de que o Aldo era de costume passear com o seu cachorro, depois ele entrava em casa e sentava no batente, quando de repente, na noite dessa quarta-feira, dois homens chegaram em uma moto e atiraram por várias vezes contra a vítima, que não teve nenhuma chance de sobreviver. O SAMU esteve aqui no local, mas infelizmente a vítima já encontrava-se em óbito. O delegado, perícia e carro do Gemol vieram ao local para fazer o transporte da vítima. Até o presente momento, ninguém foi preso. O delegado, que encontra-se de plantão na Delegacia de Crimes de Homicídios de Gacia, encontra-se fazendo os levantamentos para ver se chega a esses homens, que logo em seguida fugiram sem deixar pistas para a polícia. É um caso, mais uma vez, fruto da violência urbana que cerca a todos aqui. É uma vítima de uma certa idade, segundo familiares, sem envolvimento com a criminalidade, sem passagem pela polícia, estava na frente da sua casa quando dois indivíduos em uma motocicleta chegaram e tendo o garupa efetuado diversos disparos, dois deles o atingindo fatalmente. Em seguida, esses indivíduos seguiram nessa direção aqui dessa rua e tendo populares estando no meio dela, no meio da rua, efetuaram disparos contra essas pessoas, inclusive contra as crianças, o que felizmente não resultou em nenhuma lesão e nenhum óbito. Isso pode ter sido um recado deles para esses moradores dessa casa? Sim, provavelmente, não só os moradores, mas como todas as outras pessoas que estavam na rua, presenciaram esses indivíduos executando essa vítima e mandaram esse recado para essas pessoas entrarem dentro das suas casas. Então, indivíduos aí que demonstram altíssima periculosidade, indivíduos aí que pretendemos tirar de circulação o mais breve possível e para isso contamos aí com a ajuda da população, através de vocês da imprensa, que possam nos contatar através do disco 97, que é o disco de denúncia da Polícia Civil, garantindo sigilo absoluto. Faça sua denúncia, a fim de nos ajudar no deline desse caso. Olha, foi observado aqui na área externa do imóvel residencial, três históricos, né, todos esses calibre de 380, e na vila foram observados dois disparos de arma de fogo, um na região da cabeça e o outro na região peitoral, de esquerda. Logo em seguida, o senhor tomou conhecimento que ele saiu atirando na parede de uma residência aqui nas imediações? Não, não. Eu estou indo agora com o doutor Diego, nessa residência do qual você está falando, para verificar exatamente isso. A vítima, ela foi identificada como Ironaldo Xavier do Nascimento, que tinha 51 anos de idade. Com imagens de Bergui Souza, repórter Águia, para a sua TV, Arapuã. Olha, pedir a atenção da Polícia Civil nesse caso, pedir a você que está nos acompanhando, porque uma coisa é quando a gente mostra que a morte é um vagabundo, sendo bem sincero, quando mostra, nem interessa saber quem matou. Quando eu vejo que é um cara envolvido com coisa errada e tal, não interessa nem se... É uma limpeza que acontece, às vezes, na sociedade. Dessa turma aqui, não vou ser bem sincero para vocês. Agora, quando eu vejo um trabalhador, com alguém que não há histórico de crimes, não há histórico de coisa errada, aí a causa é nossa. Aí a causa é uma causa que nós abraçamos para cobrar um posicionamento mais sério das autoridades, do inquérito policial. damos uma maior repercussão no caso, para que as pessoas que viram, que presenciaram, para quem pode colaborar com a polícia de alguma maneira, colaborem. Eu peço a você que está em casa agora, que, de uma forma ou de outra, presenciou esse caso, que tenha alguma informação sobre esse caso, que você colabore com a polícia. O telefone da polícia é 197, Polícia Civil. Ninguém vai saber que você ligou. É uma ligação que acontece de forma em que a polícia não sabe quem está ligando. Agora você vai colaborar para a elucidação de um crime, que até então, de um cidadão de bem, de um homem trabalhador, não havia nenhum histórico, nada de errado contra ele, conforme bem disse o delegado. Então, eu queria pedir a você que está em casa, que colaborasse com o trabalho da polícia, nesse caso, desse cidadão de bem, desse comerciante de uma gabeira, que foi assassinado ontem à noite. Nós pudemos, inclusive, voltar com maiores detalhes sobre esse caso ainda hoje no programa. São 6h38min.